Há um mês, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, determinou que chamadas de telemarketing devem ser identificadas pelo código 0303. Mas, neste primeiro momento, a regra vale apenas para chamadas de celular. Só a partir de 8 de junho é que a telefonia fixa vai ser incluída. Mas, até lá, os consumidores continuam se irritando e sendo importunados, com dezenas de ligações todos os dias. A lista de ligações indesejadas no celular de Willianne é interminável. Só na terça-feira passada foram 50 de números diferentes. As ligações abusivas são feitas por centrais de telemarketing e acontecem a qualquer horário e dia da semana. Por causa da importunação, o Willianne deixou de atender ligações, o que tem trazido prejuízos. Tenho outras atividades, é número antigo, mais de 10 anos eu tenho esse número. E agora eu estou impossibilitada de receber ligações, eu estou impossibilitada de saber quem é que fala comigo, porque não dá. Principalmente nessa época que eu trabalho com venda de licores e me prejudica bastante, porque meus clientes todos têm os números. As reclamações de ligações insistentes e indesejadas têm se tornado cada vez mais comuns. Dona Elenice já não sabe o que fazer para deixar de receber as chamadas. É um absurdo isso. Eu já até conheço e desligo logo, assim que liga o que eu vejo que é essa ligação. E aí a gente fica, eu faço o que? Fazer o que? A gente atende porque tem outras coisas, outras ligações que a gente precisa atender, né? Negócios, são coisas que a gente tem nosso interesse, então não vou deixar de atender. Porém, tem esse problema, a gente fica sendo importunado, importunado direto com isso. Há um mês, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, determinou que chamadas de telemarketing devem ser identificadas pelo código 0303. Neste primeiro momento, a regra vale apenas para as chamadas que sejam originadas de números de telefone celular. O prefixo 0303 estará funcionando plenamente, ativamente, para qualquer tipo de ligação a partir de 8 de junho. Através de telefonia móvel já está funcionando desde 10 de março, porém, para a telefonia fixa a partir de 8 de junho. Uma das formas de tentar evitar as ligações persistentes de bancos e empresas de telefonia é cadastrar o número na plataforma Não Me Perturbe. As prestadoras que descumprirem as regras podem ter que pagar uma multa de até 50 milhões de reais. Na semana passada, o Não Me Perturbe atingiu 10 milhões de números de telefones cadastrados, o que representa 3,5% da base de mais de 284 milhões de números fixos e móveis registrados no Brasil. O cadastro pode ser feito pelo site da plataforma. Além disso, é possível ainda procurar diretamente a operadora de telefonia ou o PROCON para registrar uma reclamação. Identifica o número, entre em contrato com sua operadora, denuncie isso. Também pode denunciar na TEL e pode fazer denúncias ao PROCON também. Mas é imprescindível que ele faça isso junto à operadora, porque a operadora vai identificar esse número para poder tentar bloquear isso e sofrer as sanções previstas por conta desse telemarketing que não está respeitando a norma. Obrigado.